Veja nesta edição, hoje é dia internacional de combate à corrupção. Tese mostra as influências do direito canônico no Código Civil. Pará pode ter mais 32 municípios, segundo o IPEA. 270 cursos de graduação foram reprovados pelo MEC. Santarém lidera os casos de dengue no Pará. Editora da UFPA oferta livros com 50% de desconto. Esporte tradicional do gelo ganha as quadras de Belém. E uma entrevista ao vivo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje, segunda-feira, 9 de dezembro, Nazaré Notícias já está no ar. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. A data foi instituída em 2003 com a assinatura da Convenção das Nações Unidas. Em todo o Brasil, muitas atividades celebram a data. Em Belém, a Controladoria Geral da União realiza um ciclo de debates. É o que você acompanha na reportagem que abre a edição do Nazaré Notícias de hoje. Diversas instituições públicas, bem como movimentos sociais e a comunidade participaram da Mesa Redonda, que teve como tema combatendo a corrupção, iniciativas institucionais, sociais e o acesso à informação como ferramenta cidadã. O dia 9 de dezembro foi instituído como Dia Internacional contra a Corrupção. A CGU tem comemorado esse dia. Esse ano, especialmente, é comemorado também os 10 anos da CGU. Então, esse ano, a gente tem dado bastante ênfase ao evento. E a CGU é responsável por acompanhar esse processo de transparência de combate à corrupção, que foi estabelecido na Convenção em 2003. Diversas instituições buscam acompanhar os compromissos internacionais assumidos pelo país e trabalham na prevenção e no combate à corrupção. É importante que todos os órgãos, Ministério Público, Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas, enfim, todos os órgãos que trabalham com a fiscalização possam estar juntos para trocar informações. Eu acho que a fiscalização, na verdade, a melhor fiscalização é aquela que se antecipa ao problema e que evita que o gasto irregular seja feito. Então, já há muitas práticas vitoriosas em relação a isso, porém, há muitos problemas ainda. Então, é sempre necessário que Polícia, Ministério Público, Tribunais de Contas, estejam atuando juntos para trocar informações e, além de punir no momento correto, evitar que o gasto ocorra, o gasto indevido. E ainda sobre direitos, no dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos comemora 65 anos. Em 30 artigos, o documento resume os direitos básicos de todos os seres humanos. Na entrevista de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o advogado Marcelo Costa sobre a Declaração Universal e o trabalho da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Larissa. Marcos, a Declaração surge em 1948, diante de um cenário de pós-Segunda Guerra Mundial. Este é o tema da nossa entrevista de hoje. Basta ligar para a 40-069-211 se você quiser participar. O advogado Marcelo Costa está aqui conosco para tirar todas as dúvidas e falar sobre esses 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Marcelo, agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Vamos entender inicialmente como é que surge aí essa Declaração Universal, como é que se vê a necessidade de se agrupar todos esses direitos. Muito bem. Boa tarde, Larissa. Boa tarde às pessoas que nos assistem nessa tarde de hoje. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surge no contexto do pós-guerra. A partir da experiência trágica que a humanidade teve com o conflito, onde de uma única vez nós, seres humanos, pusemos fim à vida de 55 milhões de pessoas, com toda a carga de xenofobia, racismo, perseguição religiosa e a minorias étnicas. E também pela primeira vez a humanidade concebeu a guerra como um processo de destruição em escala industrial. Pela primeira vez nós colocamos para nós mesmos a possibilidade de extinguir a raça humana sobre o planeta a partir da inauguração das armas de destruição em massa com a bomba atômica. Então, esse documento de 30 artigos, ele encerra os grandes valores e máximas dispersos nas grandes tradições culturais e religiosas de todos os tempos. A defesa da vida, a busca da felicidade, da liberdade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, ela se situa como um parâmetro ético-civilizatório de sorte a garantir a continuidade da nossa espécie sobre o planeta. A Declaração, então, ela serve de base para as constituições de todas as nações, de todos os estados, sociedades? Sim, sem dúvida. A Constituição brasileira, nos seus primeiros artigos e, sobretudo, no seu artigo quinto, ela contém praticamente todos os artigos constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela também serve de base jurídica para as constituições de cerca de 191 nações em todo o mundo e, além disso, para os ordenamentos jurídicos internos, leis infraconstitucionais, aqui nós temos Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, a legislação indígena e outras legislações que visam efetivar e operacionalizar os direitos fundamentais. E ela não é apenas isso, ela também regula as nossas relações horizontais. Ela é praticamente um projeto político que convida a todos os seres humanos de todo o planeta. Doutor Marcelo, nós temos a dúvida do Marcos Vinagre, que ele veio direto de Abaitetuba, ele explica que ele não entende a chamada Lei dos Direitos Humanos, porque ele faz aqui uma crítica falando sobre a violência na nossa sociedade, né? Muito se mata, muito se tem vários crimes, e ele diz assim, que os direitos humanos, eles só preveem ajuda para aqueles criminosos, a gente sabe que existe esse preconceito, esse não entendimento de muitas pessoas. Então, ele quer saber, assim, nesse sentido, como é que a gente pode entender que os direitos humanos, ele diz que ele não oferece nenhum apoio às vítimas. Isso é verdade, de alguma forma? Bem, isso não é verdade. Embora a preocupação, a angústia e a indignação do nosso telespectador seja legítima. A primeira coisa que é importante entender é que o único pré-requisito necessário para ser titular de direitos humanos é ser humano. Então, portanto, os direitos humanos são universais. De modo que quem comete um crime, seja essa pessoa quem for, ela tem o direito de ser denunciada, processada e julgada, sendo garantido a ela a ampla defesa e o contraditório. A ninguém é lícito o direito de se vingar. De modo que, quando a criminalidade violenta que campeia na nossa sociedade, ela lança um sinal muito perigoso. Quando cada um de nós, que tem todo o direito de sentir paixões, nós não temos, portanto, o direito de que o Estado desça ao nível da nossa vingança privada. As pessoas que cometem crimes, elas devem, portanto, como eu já falei, serem processadas, julgadas e condenadas. O sistema judiciário, o aparato de persecução penal, ele deve funcionar no sentido de prestar a justiça, mas não ceder ao sentimento de vingança que ocorre por conta da baixa efetividade do cumprimento das nossas leis. Só para que a gente possa entender, então, as pessoas devem estar conscientes que a Declaração Universal, ela prevê direitos para todos. E como essa população, ela pode verificar como ela pode ter acesso a esses direitos? Porque ela se sente muito longe disso, principalmente nessa situação da violência. Muito bem. Mais importante, tão importante quanto o acesso aos direitos, é importante também a organização política e a mobilização permanente da sociedade. A maioria de nós tem um sentimento comunitário muito incipiente. Para a maioria de nós, os problemas sociais só nos dizem respeito indiretamente ou só vão nos afetar quando batem a nossa porta. É importante que cada um de nós entenda que os problemas coletivos nos dizem respeito e exigem de nós uma posição a ser tomada. É importante que cada um de nós ocupe o seu lugar na solução dos problemas comuns. É importante que cada um de nós esteja no Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Meio Ambiente, no Conselho Escolar, fiscalizando a aplicação dos recursos provenientes para a educação. É importante que cada um de nós se mantenha organizado para estar denunciando ao Ministério Público as violações de direitos, tanto de direitos individuais como de direitos coletivos, como saúde, educação, meio ambiente. Cada vez mais a democracia representativa cede espaço para uma democracia participativa. Dessa tarefa nenhum de nós está dispensado. É um ledo engano achar que a democracia e os nossos problemas coletivos se resolvem com um cheque em branco dado no momento do voto. Cada vez mais é importante que nós nos organizemos, nos mobilizemos, porque assim nós garantimos transparência, menos corrupção e mais efetividade de direitos. Marcelo, a gente já já volta a conversar. A gente lembra que se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9211. O Marcelo está aqui conosco para tirar todas as dúvidas. O nosso assunto de hoje é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Daqui a pouco eu continuo essa conversa. Agora eu volto com você, Marcos. E falando em direitos, a tese de um estudante universitário de Belém abordou a influência do direito canônico sobre o direito civil. A pesquisa de Ranulfo Figueiredo Campos despertou interesse de especialistas do direito na capital paraense. A tese do aluno recebeu nota excelente. Ranulfo dedicou a pesquisa sobre a influência do direito canônico no Código Civil Brasileiro. Professor Avertano Rocha ficou fascinado pelo tema e orientou o estudante. Pela primeira vez, eu confesso, me foi levado o tema das unidades da anulação de casamento por via do Código Canônico. Então eu fiquei realmente muito entusiasmado. E aceitei. Aceitei de primeira. A pesquisa começou pelo entendimento de como se apresentava o casamento na Idade Média. Depois o aluno observou a importância do direito canônico no Brasil e suas influências. E porque me interessa muito a historicidade de todas as coisas, né? Porque tudo tem uma história, tudo tem um sentido, tudo tem alguma coisa que vem de trás para chegar até aqui. E eu comecei a perceber que muitas coisas dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro tem um bojo, uma essência, algo que traz do passado do direito canônico. Isso começou a me interessar. Eu comecei a pesquisar institutos dentro do ordenamento jurídico brasileiro que bebem da fonte do direito canônico. Aí eu peguei o Instituto de Nulidade como exemplo para dizer que no Código Civil de 2012, o Instituto de Nulidade ele bebe quase que totalmente do direito canônico já previamente existente há muitos e muitos anos e alguns séculos. O Código Civil surge no Brasil em 2002. É quando passa a tratar sobre o casamento e suas possíveis nulidades. O documento utiliza como base os cânones sobre o matrimônio escritos na origem do direito canônico durante os primeiros séculos na Europa. A importância maior nesse caso aí é para mostrar a influência que o direito canônico teve e tem no direito brasileiro. O direito brasileiro realmente tem uma grande influência do direito romano, do direito germânico e do direito canônico que também influiu sobre o direito romano. Houve um determinado momento que se confundia muito o direito romano com o direito canônico, compreendeu? Que os cânones do direito canônico eram muito parecidos com determinadas regras do direito romano. Eu achei que essa pontuação seria excelente para a formação humanística do acadêmico de direito. Depois de um ano de pesquisa, Ranulfo foi examinado por uma banca exigente. Aprovado com nota 9, espera que sua tese sirva de base para outros pesquisadores. Eu espero realmente que surjam mais pesquisas, porque eu tive que pesquisar em faculdade do Sul, Católica de Goiás, artigo científico de outras universidades. Eu não consegui achar muitos na região norte e nordeste, eu praticamente não achei. Deve existir? Deve, mas eu não consegui, talvez, conseguir chegar até esses campos. A Justiça do Pará determinou que as famílias que ocupam o Residencial Liberdade 1 e parte do Residencial Liberdade 2, no bairro do Guamá, em Belém, sejam retiradas hoje do local. Segundo a Companhia de Habitação do Estado do Pará, a ordem de reintegração de posse foi necessária porque a área está ocupada irregularmente. A Coab informou que os residenciais foram ocupados quando ainda estavam em obras, em meados de 2012. Os empreendimentos que fazem parte do parque da habitação são destinados a famílias remanejadas da Perimetral, Acampamento, Riacho Doce e do Canal do Tucunduba. Um estudo divulgado pelo IPEA diz que o Pará pode ter mais 32 municípios. No Pará, 32 distritos têm condições de se emancipar e se tornarem municípios. O estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas prevê que no Brasil existam, no mínimo, 363 novos municípios a serem criados. A nota técnica do IPEA não cita quais os distritos têm condições de se emancipar. O estudo foi elaborado por meio de buscas nos sítios das Assembleias Legislativas de 19 estados entre junho e agosto de 2013. A análise contabilizou os pedidos de criação de municípios encontrados e analisou quais deles atenderiam às exigências de regulamentação. Foram encontrados pedidos para a emancipação de 475 municípios. O preço da gasolina poderá voltar a subir em 2014. A declaração foi dada pela presidente da Petrobras. A estatal reajustou os preços da gasolina em 4% e do diesel em 8% no final de novembro. Embora seja um ano eleitoral, a presidente da Petrobras afirmou que os reajustes poderão ocorrer. E falando em economia, os aposentados paraenses contraíram mais de R$ 77 milhões em empréstimos consignados durante o mês de outubro. O valor é superior em R$ 13 milhões ao registrado em setembro. Os números englobam as contratações de empréstimo pessoal e uso de cartões de crédito. A quantidade de operações é superior em quase 4 mil negócios entre setembro e outubro. Os números foram divulgados pelo INSS, considerando os créditos descontados nas folhas de pagamento dos beneficiários. Das operações realizadas em outubro, em todo o Brasil, R$ 1,8 bilhão foi disponibilizado na região sudeste por meio de 463.211 contratos. São Paulo lidera tanto em volume quanto em quantidade de operações, com R$ 1 bilhão em 240.397 contratos. A região nordeste vem em seguida, com 228.596 operações, que correspondem a R$ 740 milhões. Na região, a Bahia é o estado em que mais se realizaram empréstimos, com 54.752 operações e um montante de R$ 186 milhões. Na região norte, foram contratados R$ 148 milhões, que equivalem a 42.933 contratos. O Pará é responsável pelo maior número de operações e de valor contratado. Mais de 2.000 candidatos participam até amanhã da segunda fase do processo seletivo da UFPA. São indígenas, quilombolas e candidatos aos cursos de étnodesenvolvimento e educação no campo. Ao todo, são disputadas 695 vagas. A segunda fase consiste em uma entrevista individual realizada por uma banca avaliadora. Para ter acesso aos locais das entrevistas, os estudantes devem apresentar o documento oficial com foto e o comprovante de matrícula na data e no local específicos indicados pelo Centro de Processos Seletivos da UFPA. As entrevistas acontecem em Abaitetuba, Altamira, Belém, Cametá e Castanhal. E ainda sobre educação em todo o país, 270 cursos de graduação não poderão realizar vestibulares para o ano que vem. Eles ficaram com conceitos insatisfatórios na avaliação do Ministério da Educação por duas vezes consecutivas. Esses cursos tiveram avaliação um ou dois em uma escala que vai até cinco no conceito preliminar de curso do ano passado. São considerados satisfatórios os cursos com conceito três ou mais. A avaliação é feita a cada três anos e no ano passado analisou os cursos de humanidades. A última vez que foram avaliados foi em 2009. O maior número de cursos que serão punidos são de administração. Em seguida, vem ciências contábeis, direito e comunicação social. Ao todo, serão suspensas 44 mil vagas de nível superior no país. A lista com os cursos e instituições punidas está publicada no Diário Oficial da União. A partir da notificação, os vestibulares serão suspensos mesmo aqueles que já foram realizados. No total, foram avaliados 5.888 cursos. E os que tiveram conceito insatisfatório representam 12,9% desse total. E agora vamos falar de saúde. A osteoporose é uma doença metabólica que acomete os ossos. Ela está presente em idosos, principalmente nas mulheres. Aproximadamente uma em cada três vai apresentar uma fratura óssea durante a vida. Uma simples queda em casa é um alerta para a osteoporose. Os idosos são as principais vítimas. A doença revela a fragilidade dos ossos. A estrutura óssea se desenvolve até os 20 anos. Depois, a densidade aumenta até os 35. E a partir dessa idade, o corpo começa a perder carga óssea. O osso fica mais frágil e com isso aumenta o risco de fraturas. Principalmente quando uma pessoa cai da própria altura. É uma pessoa que está em casa, escorrega no banheiro, escorrega no seu próprio quarto e fratura. As fraturas mais comuns são no quadril, na coluna lombar e muitas vezes no punho. Com o envelhecimento populacional na América Latina, a Organização Mundial da Saúde estima que no ano de 2050, quando comparado a 1950, terá um crescimento de 400% no número de fraturas de quadril para homens e mulheres entre 50 e 60 anos e próximo de 700 nas idades superiores a 65 anos. A proporção da osteoporose é de 6 mulheres para um homem a partir de 50 anos. As mulheres têm mais osteoporose que os homens, pois possuem ossos mais leves e mais finos e perdem grande parte da carga óssea durante a menopausa. No entanto, homens que possuem deficiência alimentar de cálcio e vitaminas também estão sujeitos à doença. Então, como prevenir é desde criança, estimulando a formação da massa óssea. Aumentar a ingestão de cálcio, aumentar a atividade física e a educação no sentido de eliminar fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo, excesso de café, excesso de carne vermelha. Não que não possa comer carne vermelha, mas deve comer menos, três vezes por semana, cafezinho, até três xicrinhas por dia parece que não compromete a formação da massa óssea. Praticar exercícios físicos também é essencial para prevenir a doença. Caminhada é a atividade mais recomendada. E você acompanha ainda nesta edição Santarém lidera os casos de dengue no Pará. Editora da UFPA oferta livros com 50% de descontos. Esporte tradicional do gelo ganha as quadras de Belém. E continuaremos a falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Nazaré Notícias volta em dois minutos. Não saia daí. E voltamos falando de dengue. O município de Santarém no oeste do Pará lidera um ranking de casos de dengue no estado. O informe epidemiológico divulgado pela SESPA aponta que mesmo com o número de incidência a ter reduzido no estado, Santarém ainda encabeça a lista com 2.708 notificações e 6, aliás, 863 casos confirmados. No estado do Pará de janeiro a novembro foram notificados 16.868 casos suspeitos de dengue. Santarém apresentou 2.708, Belém 1.473, Parauapebas 945, Marabá 547 e Anindeua 489. O número de casos confirmados é de 7.341. Santarém teve 863 confirmações seguidas por Parauapebas com 558, Belém com 392, Oriximiná com 382 e Rurópolis com 292. Em 2012, o estado apresentou uma redução de pouco mais de 5.700 casos confirmados. Antes eram 13.127, agora são 7.341 confirmações. Cinco mortes foram causadas pela doença. Duas em Oriximiná, uma em Rurópolis, uma em Altamira e um morador de Medicilândia que faleceu em Guarulhos, São Paulo. Em Santarém, três bairros estão dentro da zona que mais notifica casos de doença. Interventoria, Diamantino e Aeroporto Velho. Prefeitos de cidades que registrarem piora nos índices de qualidade da educação podem ficar inelegíveis por cinco anos caso seja aprovada a Lei de Responsabilidade Educacional. O texto deve ser apresentado nesta quarta-feira na Câmara Federal. O não cumprimento do gasto mínimo de investimento na área e não garantir critérios de infraestrutura também poderão ser enquadrados na legislação. E vamos voltar falando de legislação com a repórter Larissa Cristina que conversa com o advogado Marcelo Costa sobre a importância da Declaração Universal e o trabalho da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Larissa. Marcos, nós voltamos à nossa entrevista tirando logo a dúvida do telespectador é o Manuel Santos do bairro da Pedreira. Ele ligou para a gente Marcelo e ele quer saber se diante do quadro de violência o que os direitos humanos estão fazendo para mostrar que essa sociedade ela não defende só os bandidos. É, essa é uma preocupação recorrente. Importante que o seu Manuel entenda o seguinte, a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e as entidades de direitos humanos de um modo geral elas não fazem a defesa técnica de nenhum acusado de crime, de nenhum bandido, de nenhum criminoso. O que nós somos terminantemente defensores é de que a justiça seja aplicada de forma justa. Não é lícito a tortura, não é lícito a execução sumária, não é lícito a superpopulação carcerária, não é lícito a falta de acesso à educação, à saúde, à habitação. Isso são questões de direitos humanos e é nesse sentido que nós nos solidarizamos com o senhor que eu tenho certeza que também defende essas questões. Com relação à segurança pública, senhor Manuel, nós defendemos que o policiamento seja um policiamento comunitário. O senhor certamente sabe o nome do dono da farmácia do seu bairro, do padre, do pastor, do dono da taberna, mas o senhor não sabe quem são os policiais que fazem a ronda do seu bairro. A sua comunidade não tem a oportunidade de planejar junto com a polícia o policiamento comunitário. O senhor sabe quais são os locais de maior incidência de crime, os horários, sabe inclusive quem são, porventura, as pessoas que praticam crimes e inclusive quais são aqueles policiais que podem estar mantendo uma relação promíscua com a criminalidade. A polícia, a segurança pública é um direito humano. Então, a sociedade tem que participar com a polícia do planejamento. É assim que nós vamos fazer o enfrentamento. Nós não avaliamos a segurança pública pela quantidade de armas compradas, viaturas adquiridas ou de pessoas presas ou mortas. Nós avaliamos a segurança pública e a sua qualidade a partir dos índices de prevenção de segurança pública. Aquilo que a gente consegue enfrentar, aquilo que a gente consegue reduzir. Doutor Marcelo, por que você que é especialista na área pode perceber que a população tem esse sentimento de impunidade muito próximo e essa relação tão negativa quando se fala em direitos humanos? Porque existe uma cruzada contra os direitos humanos. Existe uma indignação também muito seletiva. As pessoas dizem assim, olha, bandido bom e bandido morto. Mas isso não serve, por exemplo, para o político corrupto que desvia milhões de recursos da saúde, da educação, da previdência. Bandido bom e bandido morto, mas isso não serve, por exemplo, para aquele criminoso que é de uma classe mais abastada e que está no comando do tráfico de drogas. Então, essa indignação é seletiva. O bandido bom e bandido morto só serve aquele que seja negro ou pobre, que faz parte da nossa população carcerária, a maior parte da nossa população pobre é formada por negros. Mas esse é um sentimento também, de certa forma, muito legítimo de impunidade, porque as nossas instituições têm uma baixa efetividade no que diz respeito ao cumprimento das leis. Mas essa também é uma tarefa nossa, não é uma tarefa só do judiciário, é uma tarefa nossa de nos mantermos organizados e mobilizados, cobrando das autoridades a aplicação da lei para todos, de forma igual indistinta. Os países que conseguem combater a criminalidade são aqueles países onde as pessoas têm certeza que ao cometerem um crime, elas serão efetivamente punidas. Não são aqueles países que têm as penas mais duras ou mais cruéis. A população carcerária norte-americana tem mais de 2 milhões de pessoas. A nossa população tem um pouco mais de 500 mil. E em vários estados norte-americanos existe pena de morte, etc. as pessoas não pensam no código penal antes de puxar o gatilho. O que as pessoas têm de ter certeza é de ao cometerem um crime elas serão efetivamente punidas. Quando nós nos organizarmos e exigirmos que isso seja feito, essa angústia vai certamente diminuir. Não vai ser com a quantidade maior de mortes ou de presos, mas uma quantidade maior de efetiva prestação da justiça. Doutor Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou, gostaríamos de conversar muito mais. A gente tem essa reflexão então pelos 65 anos do aniversário do dia 10 de dezembro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente lembra que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas basta ligar para o 40069211. Agora eu volto aí com você, Marcos. E falando em violência, os paraenses estão entre as principais vítimas de crime no país. Cerca de 3 em cada 10 moradores do Estado ou 35,5% da população dizem ter sido vítimas nos últimos 12 meses de crimes como roubos, furtos, agressões ou ofensa sexual. É a segunda maior proporção do país atrás apenas da marca registrada no Amapá de 46%. Os dados são da Pesquisa Nacional de Vitimização da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Em todo o Brasil, essa média foi de 21%, 14,5% abaixo do índice paraense. E o Sistema de Segurança Pública do Pará discutiu em um seminário estratégias de melhoria e modernização. Vários órgãos e corporações são agregados ao sistema junto com os representantes de cada órgão discutiram mecanismo para melhorar a atuação e garantir segurança aos paraenses. Participaram do evento representantes das polícias militar e civil assim como o Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito, Superintendência do Sistema Penitenciário e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O seminário discute a modernização da gestão da segurança pública. O seminário é um seminário de gestão que visa trabalhar a modernização dos órgãos públicos e em especial a Secretaria de Segurança Pública e os seus órgãos que formam o sistema integrado de segurança pública e defesa social. O seminário aconteceu durante todo o dia 4 de novembro no Hangar e trabalhou dois temas gestão por processos e gerenciamento por indicadores. Os temas que nós estamos abordando são dois gestão por processos e gerenciamento por indicadores. O fato é que as organizações públicas são estruturadas através de departamentos de diretorias quando na verdade o que o órgão é? Ele é um conjunto de processos. O que define o órgão são os seus processos que são definidos. São seis órgãos que compõem a segurança pública do Estado do Pará. A ideia do seminário é mostrar que eles não trabalham individualmente mas em conjunto em prol da sociedade. Você às vezes não precisa estar somando dois órgãos mas pensando em um órgão e suas diretorias que fazem parte desse órgão. Então primeiro você tem que ter a visão desse seu processo seu processo interno. Agora existem determinados processos que perpassam por vários órgãos por exemplo controle da criminalidade. Não é só a polícia militar que faz não é só a polícia civil que faz não só são as duas polícias mas a perícia científica também faz o judiciário também faz o sistema penal também faz então quando a gente olha para controle da criminalidade a gente vê que é um processo que perpassam por vários órgãos e quando todos os órgãos conseguem enxergar esse processo e qual é a sua participação em cada parte desse processo a gente consegue ter um alto desempenho para a sociedade. E agora vamos mudar de assunto e falar de cultura. Amanhã acontece em Belém um dia de leitura e debate sobre a escritora Clarice Lispector. O projeto Dia de Clarice o evento acontece na Casa da Linguagem na Avenida Nazaré a partir das 16 horas a entrada é gratuita. Leitores da escritora se reunirão para um momento íntimo de leitura Clarice é uma escritora ucraniana criada no Brasil e completaria 93 anos amanhã. O projeto Dia de Clarice começou em 2008 em Portugal com o objetivo de divulgar e debater a obra literária da escritora em todo o mundo. E falando em leitura a editora da Universidade Federal do Pará publica obras regionais nacionais e internacionais e neste mês de dezembro as publicações podem ser adquiridas com desconto de até 50%. Em algumas plateleiras livros que fazem referência a realidades regionais em outras assuntos de relevância nacional e até internacional obras que fazem parte de uma editora com reconhecimento nacional. A editora da Universidade Federal do Pará surgiu na década de 1970 foi idealizada pelo professor Benedito Nunes com o objetivo de preservar e difundir os diálogos de Platão traduzidos do grego para o português pelo professor Carlos Alberto Nunes. A necessidade de haver uma editora dentro da Universidade além dos motivos óbvios surgiu quando nós a UFPA herdou do professor Carlos Alberto Nunes todo o trabalho de tradução que ele havia realizado durante a vida dele. Traduções do inglês para o português do grego para o português do latim para o português e esse trabalho ficou sob os cuidados do sobrinho dele o professor Benedito Nunes herdando esse material o professor reuniu outros professores para discutir a possibilidade de haver uma editora dentro da Universidade e a partir daí com o material do professor Carlos Alberto Nunes nós iniciamos os trabalhos da editora da Universidade Federal do Pará. Os discursos de Platão são as obras que mais vendem por causa de sua grande relevância acadêmica mas outras obras também ganham destaque e são comercializadas em outras livrarias do Brasil. Nós temos lançado bastantes livros posso destacar além do Tramas do Cotidiano Barões do Ouro próprio Marajó do Marajó o arquivo do professor Benedito Nunes dois lançamentos inéditos no Brasil que nós conseguimos em associação com a Fundação José Saramago de Portugal que é o Democracia e Universidade e o De Estátua a Pedra nesse De Estátua a Pedra ainda trazemos os discursos de Estocolmo que são os discursos que o Saramago proferiu ao receber o Nobel de Literatura. Para que uma obra seja publicada pela editora da UFPA ela passa por critérios rigorosos. Primeiramente nós temos um conselho editorial dentro da editora que é formado pela nossa diretora professora Simone Neno e com professores que representam todas as áreas de conhecimento que nós temos aqui na universidade. Se um professor publica uma tese e acha que ela deve ser publicada ele submete ao conselho que avalia a relevância e a utilidade desse trabalho para a comunidade acadêmica em primeiro lugar e depois para todos os alunos e pesquisadores de determinada área científica. Uma vez aceito o trabalho ele passa por um processo de revisão a um trabalho de arte gráfica da capa do design do livro dentro da própria editora e uma vez finalizado todo esse trabalho ele é mandado para uma gráfica e enfim chega a nossa livraria e as mãos dos leitores interessados. As obras não atendem apenas a comunidade acadêmica são de grande importância para a sociedade. Todo livro publicado pela editora da FPA pela Edufipa tem sim um interesse não só restrito à comunidade acadêmica mas um interesse a todos os moradores seja de Belém do Pará e do Brasil que queiram conhecer não só um pouco mais da nossa região nós temos trabalhos que trazem pesquisas regionais claro mas trabalhos como o da Estatua Pedra o Discurso de Estocolmo que são de interesses para o Brasil e mundialmente independente da área de conhecimento que você pesquise ou seja interessado. O município de Breves na Ilha do Marajó será a sede do Encontro de Arte e Cultura em Extensão promovido pela Universidade Federal do Pará o evento busca integrar as programações da universidade com a sociedade serão ofertadas oficinas de artes plásticas música e teatro o encontro acontecerá de hoje até sexta-feira no campus da UFPA em Breves toda a programação é gratuita patins caneleiras capacetes e um taco com estes acessórios os jogadores de hockey entram em quadra em Belém o esporte tradicionalmente jogado no gelo ganha cada vez mais adeptos a partida inicia com velocidade e adrenalina são 10 jogadores em quadra o objetivo do jogo é lançar o disco no gol em Belém esses esportistas são pioneiros na prática do hockey o esporte tem origem na Inglaterra em meados do século XIX a partida é semelhante ao futebol de salão Larissa o objetivo do hockey é como se fosse mais ou menos futebol de salão são 4 jogadores na linha um no gol o objetivo é só fazer o gol bem fácil mesmo para praticar os jogadores utilizam equipamentos de proteção como caneleiras capacete e cotoveleiras assim mesmo com os impactos a pouca incidência de lesões a principal dificuldade para a prática do esporte está relacionado a falta de locais adequados para os treinos essa quadra por exemplo não possui as bordas laterais que servem de proteção para os atletas para treinar em Belém os atletas improvisam nesta quadra além do local no Brasil existe apenas uma loja oficial onde são encontrados os equipamentos e está localizada na região sudeste apesar das dificuldades os atletas paraenses sonham com a expansão do esporte aos finais de semana eles treinam novos jogadores na escolinha de hóquei eu já patinava antes e antes o pessoal jogava na orla então eu ia patinar e via o pessoal jogando na orla aí comecei a me interessar eu estava indo patinar não patinava para ficar assistindo o pessoal jogar e fui me interessando me interessando aí eu conheci o Fabrício Bessa que me deu oportunidade na escolinha no caso para começar a treinar o hóquei jovens de 15 anos a idosos de 70 participam das aulas só ficam atentos para o preparo físico o hóquei ele é um esporte que ele exige muito do jogador assim tanto fisicamente quanto tecnicamente tecnicamente a gente aprende as técnicas aqui com o Fabrício que sempre está passando para a gente na escolinha ele passa as técnicas apropriadas para que a gente consiga desenvolver o nosso jogo em relação a parte física assim a gente tem que seguir meio que uma rotina de atleta porque o hóquei ele é muito explosivo ele exige muito nosso condicionamento físico porque o jogo ele se resume em arrancadas frenadas disputas de corpo para tentar ganhar o puck do adversário e chutes atualmente existem quatro equipes oficiais em Belém a expectativa dos treinadores é conseguir mais atletas hoje em dia a gente está começando com novos jogadores alguns que jogavam antigamente já não estão mais jogando outros continuam jogando e assim a nossa ideia Larissa é justamente formar novos atletas então a gente está com trabalho aos sábados com a escolinha nós temos jogadores de revelações que já estão realmente jogando muito bem então a gente tem que investir realmente no futuro porque se a gente não investir no futuro não tem como futuramente a gente ter grandes jogadores de hockey até porque eu já estou com 34 anos e eu não sei por quanto tempo eu vou continuar na ativa e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto